A CIDADE NO BRASIL Joanes Petri, produtor, corizícola e também produtor agrícola do município de Itapes, uma das lideranças do setor na região. Qual é a situação para a duplicação da BR-116 em relação ao setor da produção? Uma das bases da economia do município de Itapes e também da região centro-sul. A duplicação da BR-116, ela pode melhorar a economia e justamente o escoamento da produção? Sem dúvida nenhuma, um dos gargalos que nós temos não é só a questão do escoamento do nosso produto, do arroz, da soja, da pecuária. É a questão toda. Essa rodovia BR-116 é que escoa o polo calçadista da região do Rio dos Sinos, escoa toda a produção metal-mecânica lá da região de Caxias e a regional de Caxias. Polo fumageiro, da mesma maneira, escoa muito por aqui, apesar que um pouco sai lá por encruzilhada. Mas essa obra a gente lamenta muito, né? Que foi uma obra iniciada, eu acho que em 2014, anunciada e começada. E hoje a gente sabe que aquilo tudo era interesses eleitorais, né? Que nós já estamos agora já indo para a Copa do Mundo de 2014, já estamos na Copa do Mundo de 2018. E pelos dinheiros que estão pingando aí nos orçamentos, na alocação de recursos, nós vamos chegar daqui a 4, 5 anos e nós vamos ter a obra. A gente lamenta muito também que eles começam uma obra e não terminam, e começam mais 3 ou 4 hoje, que é uma necessidade a BR-290, não se discute. A duplicação da ponte ali é uma necessidade, mas o problema é esse, esparramos recurso e daí nem mel nem porongo. Fica essa aqui, todo esse tempo, esse dilema aí, e as outras obras também não terminam. Então, isso aí para o turismo, para tudo, tanto que a nossa cidade se ressente, né? Onde nós tivermos uma rodovia com a condução, que essa duplicação vai nos deixar, o escoamento da produção, a logística é um dos itens mais importantes que nós temos. Isso aí barateia custo, diminui frete, melhora para os caminhoneiros, melhora para a população que faz turismo, melhora para todo mundo que transita. Então, é uma necessidade urgente. E eu acho que falta um pouco de posição política dos políticos da nossa região, de bater na mesa e dizer, olha, tia, vamos terminar a nossa estrada, que foi a primeira a ser começada, não por nós, porque é uma necessidade do Estado, e daí vamos terminar depois a ponte, vamos partir para 290. Só que sempre o político, o representante, seja ele vereador, deputado, ele quer estar bem com todo mundo. Só que não adianta isso aí. Nós temos que bater na mesa e dizer, olha, tia, nós exigimos que termine essa equipa, depois nós partir para as outras que começarem depois. O movimento Timeste Arrozeiro é um dos quais mais faz manifestações em prol do setor. E quanto ao escoamento da produção, então, em rodovias como essa, o quão o movimento se mobiliza? Sem dúvida nenhuma. Eu hoje estou aqui porque a gente sabe da importância da logística. Essa semana mesmo houve a decisão de extinguir a César, e nós trabalhamos muito, porque tem um terminal da César lá no porto de Rio Grande, daí nós estamos falando em logística, estrada, portos, hidrovias, ferrovias. Eles preservaram aquele terminal da César lá, para dar uma prioridade para escoar o arroz, porque a Tergrasa e a Termasa já tem o escoamento da soja prioritário nessa época. nessa época.